Este marceneiro denuncia que dois homens invadiram a oficina dele e furtaram vários equipamentos. Primeiro, eles fizeram um encomendo. Entraram em contato com o rapaz, a vítima, que trabalha com móveis rústicos feitos em pallet. Ele entrou em contato comigo, aí perguntou os valores, tudo. Eu informei para ele, estava na promoção, de 150 coloquei o jogo. Ele queria cinco jogos de mesa. Aí a gente foi marcando. Ele falou, não, eu tenho que ir em Goiânia, eu vou na 44 fazer umas compras, eu já aproveito, já passo aí. Eu falei, olha, é o seguinte, a gente trabalha com metade, quero metade do dinheiro, metade... Eu falei, não, eu vou pessoalmente aí. Aí foi conversando, conversando, e ele sempre trocando horário. Ele falou, não, eu vou chegar aí mais ou menos mais oito, nove horas da noite. Eu falei, não, pode ser, eu trabalho e moro aqui no local. A conversa vai, a conversa vem ali pelo WhatsApp. Eles queriam encomendar jogos de mesas como esse aqui, ó. Feito em pallet, bem rústico. Mesas e cadeiras. Conversa vai, conversa vem. Eles marcaram de vir aqui na quinta-feira. Quinta-feira à noite eles vieram, pararam o carro aqui, olharam de perto, conversaram tudo. E ali ficou encomendado, ficaram encomendados, né, 17 jogos de mesa como esse aqui. Mesa e cadeiras. Na sexta, de acordo com a vítima, eles retornariam para fazer ali o acerto de uma parte do serviço. E a encomenda ficar toda certinha. Aqui é a oficina do rapaz. Dá pra ver aqui, ó. Ele utiliza pallets para fazer as coisas dele, os móveis rústicos. Aqui já está o pallet, né, retirado. Aqui já está ele tratado, ó. Aqui é a mesa, onde ele faz, inclusive, essa máquina aqui, ó. Ele teve que comprar afiado. Hoje, na ferragista. Por quê? Na sexta-feira, ele saiu. Depois do almoço aqui, já fechou a oficina, buscou a esposa e eles foram, né, se divertir. Foi pro barzinho aí. E aí, esse cara, ele estava sem internet, não tinha como ele olhar nas câmeras aqui dentro. Tem uma câmera lá dentro. Tem outra aqui na porta. Douglas Lee vai vir aqui comigo. Olha essa câmera aqui. Vem comigo aqui, ó. Tem outra câmera. Vem aqui, ó. Provavelmente, eles, quando entraram, colocaram alguma coisa em cima dessa câmera. Porque, olha só. Aqui de dentro, novamente. Provavelmente, eles passaram por aqui, ó. A lona está rasgada. Tem ali, né, pedaço ali do telhado das telhas que estão mexidas. Provavelmente, entraram, colocaram alguma coisa lá. Mas, na sexta-feira, dá pra ver bem nas imagens. Eles parados, bem ali, lá do lado de fora. Eles ficam um tempo, parece que estão chamando, fingindo ali, pra vizinhança não perceber. Até que eles conseguem arrebentar o cadeado e entram aqui dentro. Eu não vi nas câmeras quando eu estava na rua, porque eu estava sem internet. Se eu estivesse, eu estava olhando, né, eu fico online direto olhando. E nesse dia, não, fiquei sem internet. Quando eu chego aqui, que eu sinto falta, eu já entro nas câmeras, já vejo eles tudo aqui na frente. Aí fui puxar pra ver se eu pegava a imagem daquela outra ali, não pegou, estamparam tudo. Parece que vieram, fizeram, foi... Não é que se planejaram mesmo. Aqui eles levaram o que quiseram, vários equipamentos, inclusive até a caixinha de som que o rapaz coloca aqui pra ouvir as músicas enquanto trabalha. Levaram tudo embora, por volta de oito e meia, e eles saíram daqui. Por muito pouco, a vítima não encontra os ladrões aqui dentro do local, porque ele chegou aqui por volta de quinze pras nove. Quando ele chega desse jeito aqui, ó, portão aberto, faltando tudo por aqui. Ele, claro, chamou a polícia, entrou em contato por telefone com o rapaz que havia negociado com ele, e o rapaz ainda debochou. Mandou um vídeo pra ele mostrando os equipamentos, mostrando onde ele estava, e depois disso tudo, bloqueou, e a vítima ficou no prejuízo. Só a máquina, ela é... Agora, hoje, ela deve estar uns cinco mil e pouco. Na época que eu comprei, eu paguei quatro. Cada parafusadeira, 250, lixadeira mais 300. E é caro também a caixinha, a caixinha eu paguei 800. O juiz aí quase ganhou uns seis mil, sete mil por aí, né? Tentei contato com o rapaz que teria furtado os equipamentos. Liguei de telefone, normal. Liguei de ligação de WhatsApp, atendeu e desligou. E mandei uma mensagem agora. Bora ver se responde. O caso foi registrado no sétimo DP e é investigado pela polícia civil. Tem umas mesmas que eu me finalizo agora, eu tive que comprar uma maquita, fiado. Ainda bem que o rapaz que me conhece na ferragista me vendeu. Fiado pra me pagar quando eu finalizar isso aí. Senão, tava aqui olhando pro tempo, hein? Sem dinheiro, sem nada. Aqui eu trabalho e recebo, trabalho e recebo e agora...